Fala pessoal, boa noite gente, boa noite galera. E aí, tudo bem? Estão me ouvindo aí? Se puderem dar um ok aí, se tá tudo bem. Vamos começar por aí, ó. Ver se tá legal o som, ver se tá legal a imagem, tá? A gente vai começar a nossa aula agora. Então, assim, boa noite pra todo mundo. Sejam bem-vindos aqui na nossa aula de hoje, a nossa aula virtual. Nossa modelo tá aqui novamente, a mesma modelo de ontem, né, que a gente fez o corte, a Heloísa. E hoje a gente vai trabalhar a cor dela. Hoje nós vamos falar sobre cor. Eu vou trabalhar uma técnica nova, uma técnica que eu criei especial pra gente poder trabalhar no cabelo dela. Especial pra gente fazer pra essa aula de vocês de hoje. Então é uma técnica nova e exclusiva, hein gente? Olha que legal. Pra você aí, que tá assistindo o nosso aulão, essa técnica vai... Eu vou chamar de bond fusion. Vai ser uma fusão de duas técnicas. Vai ser uma fusão de um trabalho de hair painting, né, de mecha livre com trabalho com papel. Então a gente vai ter aqui uma mescla de cores no cabelo dela, mesmo sendo uma morena iluminada. Mesmo tendo a dificuldade de ser um cabelo que tá com coloração escura. Isso foi muito legal desde quando ela... Eu falei com ela e ela já tava com o cabelo, já tinha escurecido o cabelo. Então a gente tem aqui uma base escura que é cosmética. Isso é muito bacana porque vocês sabem a dificuldade que a gente tem em fazer esse tipo de cor, né? A mecha em cabelo escuro sempre é mais difícil. Então a ideia é que a gente faça uma morena iluminada, que é muito próprio pra ela, né? A gente não vê a sobrancelha, todo o biotipo dela como uma loira demais, né? O fundo dela, a cor natural, o fundo de clareamento, sempre, no caso da Eloísa, uma morena iluminada que fica mais bonita, fica mais elegante. Ok? Então, beleza. Vamos lá? Podemos começar? Vou pegar aqui a minha lousa. Eu queria que todo mundo me acompanhasse aqui na parte do projeto da cor, tá? Então vamos lá, ó. Bom, vamos iniciar aqui a Eloísa. Vou colocar aqui o nome dela, ó. Elo. Tá? Ela tá com a cor do cabelo, a cor que ela está agora é 4 barra 0. Ok, gente? Ela tá com uma cor escura mesmo, tá? Que é uma cor cosmética, hein? Não é cor natural. Não vou nem levar em consideração a cor natural do cabelo dela porque ela pintou o cabelo já faz pouco tempo. Então ela tá inteira, de raiz até a ponta, com cor cosmética, ok? O que a gente vai usar? Quais são as mesclas que a gente vai usar? O que eu vou usar de produto aqui, ok? Eu vou colocar aqui A e B, tá? Que serão duas misturas. A primeira mistura que eu vou utilizar vai ser com Blondor Free Lights. Blondor Free Lights. Ok? O Blondor Free Lights, lembra que ele é feito, ele foi exclusivamente feito pra fazer mechas livre, sem papel. Então esse vai ser o produto que eu vou utilizar com a mecha livre, tá? Porém, a gente sabe também que nesse caso, principalmente no caso dela, que a gente tá com a coloração, o Free Lights, ele tem uma abertura bem menor. Mas é isso que eu quero. Eu quero fazer um tom sobre tom. Então eu quero fazer uma mecha mais clara e uma mais escura. Uma mais clara e uma mais escura. Pra poder ter movimento. Eu não sei se vocês lembram que eu falei ontem, que o mais importante de você ter uma coloração no cabelo, é simplesmente você passar uma cor e deixar ela chapada, hoje já não cabe mais. As pessoas não querem mais. Eu acho que o profissional hoje, ele tem que fazer a personalização da cor. E o que eu quero fazer aqui é justamente isso. É, se ela estivesse no meu salão, né? Eu cortei o cabelo dela ontem. Acho que todo mundo se lembra, né? Acho que o pessoal que tá aí, que tá entrando e tal. Se lembra que eu fiz um corte reto, um corte quadrado, que a gente chama de square bob, que é o chanel quadrado. Trabalhei umas camadas em cima. Então é um cabelo super moderno. Um cabelo bem, bem, bem moderno mesmo. E que a cor, ela merece ser uma cor diferenciada também. Então, vou aproveitar o fundo dela, que já está escuro, com uma cor que é cosmética. E vou utilizar pra poder fazer isso. Então, o Blondor Free Lights com... É com o oxidante. De 30 volumes. 30 volumes. Com o Blondor Free Lights. Então, vocês vão ver que a abertura dele é bem menor. Porque ele tem essa especificação mesmo, tá? Cor B. Blondor também. Só que a gente chama de multi-blond. Multi-blond é o Blondor tradicional, gente. Aquele Blondor azul. Aquele pó azul que tem o pigmento azul. Tá? Vou utilizar o tradicional. Este a gente tem que usar o quê? Papel. Ok? Esse não é feito pra usar solto. Então, a gente precisa do artifício do papel até pra me ajudar a clarear mais. Com quanto? 40 volumes. Olha só. Todo mundo morre de medo de usar 40 volumes, né? Não precisa ficar com medo, gente. Você tendo... Sabendo o que você tá fazendo. Você tendo a consciência, né? E sabendo que a estrutura do cabelo, ela pode... Ela vai aguentar. Você pode utilizar sim. Porque eu preciso de um clareamento maior. Senão eu não vou ter uma diferenciação de um pro outro. Lembrando que ela tá com a coloração também no cabelo. Então, precisa dessa abertura, tá? Os dois... As duas misturas... A gente vai utilizar o quê? Velaplex. Velaplex. Que é o quê, gente? É o protetor. O protetor... Pra esse clareamento mais alto que a gente vai fazer. Pra gente proteger o cabelo. Pra o cabelo ficar saudável. A gente vai utilizar o Velaplex, tá? Ok? Vou fazer isso. Depois eu vou... Eu quero falar com vocês depois sobre a cor que eu vou utilizar. Depois é pra fazer a matização. Certo? Então, vamos lá. Vinícius. Chega, gente. O Vinícius, meu filho aqui. É terceira geração. Quarta geração? Primeira, segunda... É, quarta geração. Pelo amor de Deus. Que cabeleireiro na família, tá? Vem aqui um pouquinho. Chega mais próximo aqui, ó. Lembra que o cabelo dela é um cabelo que é quadrado, né? Se eu fizer uma divisão na horizontal, a marcação dessas mechas vão ficar muito grande, vai ficar muito marcado. Então, eu não quero isso. Eu quero essa mecha embutida por dentro. Só que eu quero que ela apareça mais na frente. Então, eu tô trabalhando aqui, ó. Com uma diagonal pra trás. Olha só que legal. Diagonal pra trás, ok? Não precisa ser muito em pé, não. Ela pode ser, ó. Nessa... Com essa inclinação que eu tô dando aqui, tá? Ok? Quando eu trabalho com diagonal, a mecha fica embutida por dentro, tá? Se esse cabelo fosse um cabelo de bico, eu poderia fazer o quê? Diagonal pra frente. Então, eu levo a luminosidade pra frente. No caso dela, que é quadrado, e eu quero que não apareça mecha marcada, eu quero ela embutida, eu vou trabalhar em diagonal pra trás, tá? Um outro detalhe que a gente vai trabalhar aqui. Eu vou fazer uma mecha com papel e uma mecha sem papel. Uma mecha com papel e uma mecha sem papel. Eu vou fazer essa mescla. A próxima, vou começar. Comecei com papel embaixo, eu vou começar sem papel em cima. E assim eu vou mudando, tá? Eu vou fazendo sucessivas camadas, ó. Fez com papel, sem papel. Com papel, sem papel. Então, eu vou fazendo essa... Eu vou intercalando essa técnica. E sempre também intercalando da frente pra trás. Com papel, sem papel. Com papel, sem papel. Faço um lado e faço o outro. Uma outra coisa importante que eu quero mostrar pra vocês. Aqui na aplicação... Será uma aplicação em painting diagonal. O painting é aquela aplicação que uma ponta sobe. Ela pode ter duas pontas. Ela pode ter três pontas. Tá? No caso dela, vai ter uma ponta só em diagonal. Pra poder dar essa luminosidade vindo pra trás no cabelo. Tá? Então, vamos lá. Deixa o Vinícius terminar ali de preparar e a gente vai fazer. Deixa eu ver a... É o preparo. Vem cá, Ricardo. Deixa eu mostrar pra eles uma coisa. Pode ficar. Ó. Vem aqui, Vi. Põe mais pra cá. Então, é o seguinte. No caso... No caso... Do Blondor Multi Blond, que é o azul. Tá? Vai ser o azul. Nós vamos utilizar... Aqui tem 20 gramas. Pra cada 30 gramas do Blondor... Pra cada 30 gramas do Blondor... Pra cada 30 gramas do Blondor... São 6 ml do Velaplex. Isso quer dizer... Pra cada 10 gramas de Blondor, são 2 ml. Se aqui eu tenho 20 gramas, são 4 ml medidinho aqui. Tá bom, gente? Não pode deixar de medir, tá? Põe o Velaplex. Ok? E vamos fazer uma mistura de 1 por 1,5. Então, quer dizer... Se aqui eu tenho 20 gramas... 1 por 1,5. Eu tenho 20 gramas... Eu vou colocar... Quanto aqui? Vamos ver se todo mundo... Faz a conta em casa aí, gente. Se fosse 1 por 1, seria 20 ml. 1 por 1,5... Vou pôr 30 ml. Então, eu vou zerar aqui a minha balança... E vou colocar 30 ml. Não conta o Plex, tá? 30 ml. Eu quero fazer 1 por 1,5. Eu quero ele mais grossinho mesmo. Por que eu quero ele mais grossinho? Porque o esfumado que a gente vai fazer... Na aplicação... É importante que ela esteja mais grossa. Tá? Olha lá, ó. Pronto. Agora vamos esperar. Pode misturar o Freelites. Ah, já? Já tá até misturado. Então, pode misturar aí. Fala. Prontinho, gente. 1 por 1,5 aqui... Com... O Velaplex, tá? Ok? Colocar aqui. Na lousa lá. Estão pedindo um close na lousa. Vai lá. Eu vou pegar o cabelinho dela já na mão. Podemos começar aqui? Então, vem com o papel primeiro, tá? Olá, gente. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar pelo chat, que o Rodrigo vai responder a todo mundo. A gente deu o close na lousa aqui, todo mundo pediu, Rodrigo. Ok. E vamos para os grupos. Depois a gente pode, no grupo, gente. Eu vou mandar novamente escrito para vocês, tá? Bem certinho, eu mando nos grupos lá. Não se preocupe. Vamos lá, ó. Desfiado. Preciso fazer o desfiado para poder tirar a marcação. Principalmente por quê? Porque essa parte da raiz, ela pode clarear mais. Porque é uma parte que não está natural, mas ela é mais jovem. Ela é mais natural do que os outros, tá? Ele pode estar mais... Com carregamento maior de coloração na ponta. Então, ó. Desfiado. Por baixo. Porque eu quero que acenda mais a mecha, tá? Então, eu quero uma mecha mais acesa. Por baixo. Bem lá. Vou empurrando esse desfiado. Vou guardando um pouco de cabelo para quando voltar ele apagar um pouco. Esse cabelo que a gente tem aqui. Ok. Feito isso, ó. Vem por cima só para fixar o desfiado lá, tá? E agora eu vou utilizar o papel, ó. Peguei o papel. Colocou aqui, ó. Como que é essa aplicação em diagonal? Olha só. Começo na ponta. Essa parte da frente do rosto mais alta. Bem esfumadinha lá, tá? Esfumado lá em cima. E eu desço na diagonal. Ó. Subo e desço na diagonal. Quando a gente fala de uma aplicação em diagonal, gente, e esfumada, é isso aqui, ó. Você não vê marcação. Você não pode ver marcação aqui. Então, bem esfumadinho. E... Não subo esse outro lado. É apenas um lado que sobe, ó. Ó. Esfumadinho. Quantidade de produto legal. Posso abrir mais na ponta para ele poder pegar mais produto nessa ponta, ó. Esfumou em diagonal. Fechou o papel. Ok. Fechou o papel. Os quatro cantinhos do papel. É importante. Feito. Vamos agora para a solta. Ok? Eu tenho uma plaquete ali. Eu vou utilizar a plaquete para me ajudar. Olha só. Rodrigo, tem duas perguntas. Posso fazer? Pode. Como que as duas misturas de 30 volumes e 40 volumes são medidas de 1 por 1,5? Isso. Para 1, para 1,5. Então, é uma parte do pó. É para uma parte e meia do oxidante, tá? Beleza. Essa foi a pergunta do Bruno. A Ana perguntou. E se não for necessário corrigir uma correção antes? Não entendi. Se ela pedir uma técnica, o que você indica? Você teve que corrigir a correção da cor, certo? Não. Aqui não precisou, não. Ela já estava com o cabelo escuro. Foi uma opção dela mesmo escurecer o cabelo antes. Agora que a gente vai fazendo a mecha. Mas não é uma correção, não. Obrigada. Tá bom? Gente, ó. Vou deixar um pedacinho do cabelo aqui para uma mecha não grudar na outra. Peguei. Desfiei por baixo. Desfiei por baixo. Encosta lá. Encostou o desfiado? Guarda o pente. Agora eu vou usar a plaquete, ó. É a mesma coisa. Só que agora é o blunder. Free lights. Cantinho. Ó. Esse lado mais alto. Esse lado mais baixo. Diagonal. A aplicação chama diagonal. Tá? E a grossura das mechas? Pode ser aqui, ó. No caso dela, como a gente vai fazer, são poucas mechas. Tenho aqui uns dois dedos de mecha praticamente, tá? Mas se você quiser mais mechas, você diminui a quantidade de cabelo, né? Se você quer menos mechas, você aumenta a quantidade de cabelo. Perfeito. Letícia, respondido, né? Olha lá. Solto, ó. Então, aqui eu tenho papel e aqui sem papel. Voltamos pra técnica do papel. Voltamos pra técnica do papel. Esse pedacinho curto aqui é chatinho de fazer, mas vamos lá, ó. Peguei essa parte de baixo. Deixei um pedacinho aqui. Desfiou. E vamos usar agora o papel, tá? Vocês vão ver que as partes que o cabelo é maior, é bem mais fácil de fazer, tá, gente? Ó, encosta aqui pra ele grudar, ó. Pode encostar. Chega mais perto aqui de mim. Não entra na do Ricardo não, que você vai acabar me... Tem mais uma aqui da Vanessa. Você pode chegar aqui, se eu não consigo trabalhar. Da Vanessa aqui, ó. Loiro ou luzes? É fria aqui, provavelmente a free hands. Seria o descolorante também? Vamos lá, explica melhor essa pergunta aí. Tá perguntando assim, ó. Loiro ou luzes? Loiro ou luzes? Seria o descolorante também? Não entendi, gente. Não tem muito sentido essa pergunta. Então, Vanessa, responde, por favor. Manda a pergunta novamente. De novo, talvez ela tenha escrito errado. Pronto, gente, ó. Então, fiz a alternância aqui, tá? Vamos pro outro lado. Mesma coisa. Vou começar por aqui agora, ó. Tirou. Desfiou. Vou começar. Mesma coisa que eu comecei de lá com papel. Eu vou fazer aqui com papel também. Tá? Desfia bem esse cabelo pra poder não ter marcação nenhuma. Ok? Papel. Colocou papel. Aonde que vai a ponta mais alta? Agora vem aqui na frente. Ó. Deste lado. Ok? Sempre fazendo o contorno do rosto. Lembra daquele contorno que todo mundo fala, que todo mundo quer? É isso aqui. Tá? Vamos contornar o rosto dela. Roseli. Roseli, sim. A gente vai mostrar o final dela, sim, tá? A gente vai colocar a foto nas nossas redes sociais. Isso. Deixa eu explicar pra todo mundo como é que vai funcionar. Que a gente não explicou. Gente, vai ser assim, ó. Eu vou fazer o cabelo. Vou colocar. Vou montar o desenho da cor aqui. Vou colocar as mechas todas. Ok? E depois a gente vai ter o tempo dessa mecha clarear. A gente sabe que o cabelo com coloração, ele tem uma dificuldade grande pra poder clarear, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar. Depois eu vou matizar. Mas isso eu vou explicar pra vocês. Vou colocar as cores que vão ser usadas. E como a gente tem uma hora só, é óbvio, né? Que não vai dar tempo. Não dando tempo, eu vou fazer depois umas fotos e a gente coloca nas nossas redes pra vocês poderem ver o resultado. Tudo bem? A Adriana tá perguntando aqui que a técnica de free hands, né? Não mancha o cabelo que está solto? Não. Com esse produto, não. Porque esse produto é próprio pra fazer isso, tá, gente? Esse produto é próprio pra trabalhar apenas mecha livre. Então, se você trabalhar com um blunder tradicional nesse sentido aqui, você vai manchar, sim. Tá? Mas nesse caso, a gente tá trabalhando com o free light, que ele é próprio pra isso. Ok? Ok. Pra iluminação de bob curto, você indica puxar mechas da nuca ou não? Não. Eu não gosto de mecha na nuca. Não gosto de mecha na nuca no Chanel. Porque daqui a pouco ela vai cortar de novo, vai ficar tudo aquele tigradinho, assim. Fica bem estranho, gente. Não indicaria, não, tá? O cabelo da Heloísa, como as mechas são todas desfocadas, ou você vai fazer mechas costuradas? Desfocadas total. Tá? Não vai ter nada de costurado e nada com marcação. Por isso, dessa divisão que eu utilizei também, tá? Essa divisão em diagonal pra trás. Que não vai aparecer nenhum tipo de marcação. Ok? Vamos lá. Agora, ó. Vou voltar ela aqui. E vou fazer a divisão pra todo mundo ver. Ó o pente aí, vem pra mim. Olha lá, gente. Vou pegar aqui, ó. Uns dois dedos de cabelo, como eu falei, ó. Diagonal pra trás. Solto. Venho até a parte de baixo aqui, ó. Tirou. Prendeu. Vamos lá. Agora, papel aqui, não é? Aqui, sem papel. Olha só. Vou pegar. Vou deixar um pouco de fundo agora por baixo. Não vai ficar toda. Não é isso, né? A ideia, né? A gente ia ter mechas aqui. Então, vou deixar um pouquinho de fundo agora. E vou trabalhar a questão do contorno. A mesma coisa. Só que aqui vai ser solta, tá? Free hands, ó. Desfiou. Plaquete, nesse caso dela. Plaquete. Chega mais perto aqui pra mim. Isso. Começo por aqui, ó. Esse pedaço vai ser a parte mais alta. Vou continuar com a aplicação diagonal. Olha lá. Vai lá em cima, ó. Continuo com a aplicação em diagonal. Esfumada. Olha aí, gente. Esse é o desenho, ó. Tá? Tem que ter fundo aqui, tá bom? Fica bem mais bonito. Próxima. Deixei esse pedacinho. Pego a próxima. Deixo fundo. E vou colocar aqui papel. E assim sucessivamente, tá? Então, o trabalho agora vai ser sucessivo assim. Ok? Agora, vamos lá, gente. Quem quiser fazer umas perguntas, se tiver perguntas aí, pode fazer. Ela voltou aquela pergunta lá, não? Voltou. A Vanessa perguntou se o Blonde Free Light seria um descolorante também. Sim. O Blonde Free Light também é um descolorante pra usar apenas em técnicas free hands, né? Mechas soltas, sem papel. Ok? Então, é o único que a gente tem que pode ser utilizado com mechas livre. Então, você pode utilizar. Qual a diferença dele? Ele clareia menos. Então, assim, o clareamento dele é menor. Então, tem que ser a técnica certa pra ele ter um clareamento um pouco maior, tá? Vamos lá. E agora, sem papel. Vamos virar aqui um pouquinho pra luz. O Marcos tá perguntando se dava pra fazer todo o cabelo com mãos livres, trocando apenas a volumagem. Marcos, no caso, agora é sem papel, né? Da plaquete. No caso dela, com a coloração, fica bem ruim, porque não vai ter um clareamento muito bacana. Então, assim, procurar fazer um pouco com papel, que a gente chama aqui, a gente tem essa técnica no curso de free hands, né? O curso que a gente chama de balaiagem, que chama Bond Fusion, que é quando a gente mistura a questão de papel e sem papel, tá? Essa é uma técnica que a gente já ensina no curso aqui. Nessa montagem, é a primeira vez que eu tô fazendo, tá? Essa montagem aqui é exclusiva pra vocês. Mas, a questão de papel e sem papel, a gente já trabalha assim e já dá esse curso pra galera aí, tá? Estou perguntando se as mechas grossas não vão ficar muito marcadas. Nada! Se ela não tivesse desfiada e se ela tivesse na horizontal, eu acredito que ficaria bem marcada. Vocês vão ver que não vai ficar, gente. Por quê? Eu tenho o desfiado, que já me tira a marcação, né? O desfiado, ele serve pra isso, né? Ó, esse desfiado aqui, ó, é pra isso que ele serve. É pra tirar essa marcação. Então, a ideia aqui é que não tenha marcação de forma alguma, tá? Perfeito. Estão perguntando se o papel fica escorrendo. Você tem alguma dica, principalmente pra cabelo oleoso, fino ou liso? Gente, ó, é assim. Eu tenho uma dica assim. Procurar, quando você for fazer, é algo que o papel vai ficar... Mexa costurada, por exemplo. Eu dei essa dica aí pra galera no grupo, né? Mexa costurada, por exemplo. Você trabalhar com esse papel mais duro, então aí é meio complicado, porque ele escorrega... Ó, que bonito aqui, ó. Ó, mais produto aqui. Mais produto aqui, vai ter um clareamento maior do que aqui. Então, esse esfumado... Gente, isso aqui é pintura. Isso aqui é... Ninguém vai ter igual a ela. Não vai ter uma mecha igual a outra. Isso aqui é que dá naturalidade, tá? Tá? Isso é que dá naturalidade. Papel agora. Ó, desfiou. Papel. Plunder tradicional. Fechou o papel. Dobre as pontinhas pra ele não escorregar, tá? Sempre mais firme o produto. Também ajuda a não escorregar, tá bom? Sem papel. E agora eu vou fazendo esse desenho todo nele aí. Sem papel. Usa a plaquete pra me ajudar a fazer a minha aplicação. Um lado mais alto, sempre encontrando. Então, aqui vai encontrar a parte de trás, tá? Pronto. Voltamos ela aqui. E eu vou fazer mais uma divisão agora. Olha só. Faz aqui pra mim. O pente, Vita, aí. Olha lá, gente. Dois dedos. É rápido de fazer, gente. Isso aqui no salão... Aqui a gente tá falando, tá explicando. A gente tá parando. Isso aqui no salão é mega rápido de fazer, tá? Toda mecha morena iluminada, ela é mais rápida mesmo, né? A gente sabe que ela é mais rapidinha. O Rafael tá perguntando se ele pode fazer a divisão em zigue-zague. Pode, pode. Fica bom também. Também fica bem sem marcação, tá? E a Fernanda perguntou se você vai esfumar a raiz dela. Não. No caso dela, não vai precisar. Porque o clareamento vai ser baixo, vai ser pra uma morena iluminada. Então, não vai ter necessidade, tá? E eu tô fazendo uma aplicação que a gente chama de esfumada também. Que é essa aplicação sem marca. Ok? Então, nesse caso aqui dela, não vai precisar. Que volume você está usando quando você faz o free hands? É 30 volumes. E o papel? É 40 volumes. Que tipo de papel que você tá usando? É... O papel laminado. Ó, essa aqui, gente, ó. É a aplicação esfumada, ó. Não tem marca. Então, ela não vai marcar. A ideia é que não... Não faça aquela aplicação reta. Se fizer ela reta, ela marca mesmo. Agora, a Ana Karen fez a pergunta de novo. Ela disse que se precisasse fazer a correção de cor em alguma cliente antes, se ela tivesse com o cabelo manchado, o que você indicaria? Ah, eu indicaria. A gente tem uma técnica que a gente usa de correção de cor, que é uma técnica assim, ó. Ver se dá pra explicar, ver se ela vai conseguir entender. Faça o clareamento aqui na ponta. Como é que é o nome dela? Natália? Faça o clareamento na ponta, tá? Do jeito que tá aqui. Ana Karen. É, é. É a Ana Karen, ó. Fecha o papel. Mesmo jeito que tá aqui, tá? E, nesse... Aqui vai tá clareando. Nesse desfiado aqui, eu aplico a coloração escura. É o tonalizante. Desculpa, o tonalizante escuro aqui. Tá? Na cor natural do cabelo dela. Então, é no desfiado escuro, no papel claro. O que que vai acontecer? Quando eu soltar esse cabelo. O que eu desembarassar esse cabelo. Vai descer. Se tem alguma mancha aqui, a gente vai escurecer. Se tem alguma mancha aqui na ponta, a gente vai clarear. Então, você não vai ter mais as manchas. Claro, que não é tão simples assim, né? Eu tô explicando, mas... É uma técnica que vocês aprendem no curso também. Vocês vão aprender no curso que a gente tá trazendo pra vocês, tá, gente? Então, no módulo do Expert Blonde, o Corrections, você aprende a fazer essa técnica. Viu, Ana Karen? De correção de cor. Então, não pode perder o curso, cara. Porque lá você vai aprender a fazer a correção de cor. Ok? Agora, sem papel, ó. Aplicou. Diagonal. Ó. Faço uma varredinha pra cima, que ela tira as marcas. E aqui na ponta eu posso forçar um pouquinho mais e colocar um pouquinho mais de produto pra ter um claramento maior. Mais uma de papel. Mais uma de papel. Blondor tradicional. Vou ter um claramento maior nessas aqui. Vocês vão ver depois. Eu vou começar a abrir os papéis pra vocês poderem olhar, tá, gente? Reaplicação. Deve ter gente aí que deve estar querendo perguntar, mas não falou nada. Reaplicação. Nesse caso dela, é super importante. A gente, a técnica de reaplicar é... Vamos olhar, vamos reaplicar, vamos ver como é que esse cabelo, ele tá reagindo ao descolorante. E vamos fazer as reaplicações se tiver necessidade, tá? Reaplicação sempre com 20 volumes. Então, isso é importante, ok? Desculpa, Elô. Sempre com 20 volumes, tá? Isso a gente já tem como regra, né? 20 volumes pra reaplicações, ok? O Dari tá perguntando qual que é o fundo de clareamento que você vai deixar. Ah, eu vou deixar num 7. Vou deixar, assim, um acobreado, ok? Mas numa altura de 7 e eu quero ele meio acobreado. A gente vai querer um tom quente, né, gente? É um tom de inverno. O tom que eu vou utilizar depois, só pra você ter... É o Dair? Dari. O Dari, o tom que a gente vai utilizar depois, só pra você ter uma noção, é... Pega ali pra mim, Vi. É o 837 com o 637. Então, é um fundo... Peraí, pegar mais cabelo aqui, gente. Com pouco cabelo. A Guilherme tá perguntando que ela adorou a técnica de iluminação no rosto. Mas ela precisaria ver esse clareamento em cabelos com coloração. Aqui com coloração. Aqui tá com coloração. Tá? E a Juliana tá perguntando se ela pode fazer essas mechas todas no papel. Pode fazer todas no papel também, sem problema. Você vai ter um clareamento maior com todas elas. O Rafael perguntou se você reaplicar, você limpa a mecha e reaplica. Não, eu reaplico por cima, Rafael. Sempre por cima, tá? Eu não faço a limpeza, não. Eu sei que tem gente que faz, mas nós aqui não utilizamos essa técnica de limpar, não. A gente faz por cima mesmo, tá? A Rosana tá perguntando se o retoque do cabelo, quando a cliente limpar, como que ela consegue? Ó, toda mecha desfiada assim, né? Mecha que é esfumada, você pode fazer o retoque do mesmo jeito. Você nunca vai pegar as mesmas. Esquece que isso é impossível, né? Você não vai conseguir retocar as mesmas mechas. Mas você vai fazer a técnica igualzinho, como você fez aqui. Você vai refazer a técnica só na área de crescimento. Ok? Só na área de crescimento. Então, dá pra fazer sim. Pode fazer o retoque, vai ficar super legal. Aí a Rosana tá perguntando que quando desfia por baixo, clareia mais cabelo? Isso. Quando você desfia por baixo, você acende mais a mecha. Você deixa... O cabelo que tá desfiado, ó. Vou mostrar aqui, ó. Se eu passo por baixo, o cabelo que eu tô escondendo, a maioria são os cabelos de baixo. Então, quando ele volta, volta por baixo. Se eu desfio por cima, eu vou ter um apagado maior. Menos loiro no cabelo, tá? Porque ele fica... Vou guardar os cabelinhos que estão em cima aqui. Quando eu venho e desembaraço, volta por cima apagando mais o cabelo, tá? Então, é o que a gente chama de acender e apagar. Tá? Aqui eu tô acendendo, ó. Legal. Tô perguntando o seguinte aqui, ó. Você tá usando o 6.37 mais os 8.37. E por que você não usa o 7.37? Ah, porque não tem. Porque não existe na Illumina. A Illumina, ela não tem o 7.37. Então, eu tô fazendo ele mesmo. Lembra que eu falei que a altura de tom que eu tô querendo aqui é um 7? Né? Então, é justamente isso. Bem pensado, mas realmente a gente não tem a coloração 7 barra 37 da Illumina. E a Suelen tá perguntando qual que seria o valor mínimo pra cobrar esse procedimento de uma cliente. Ah, e aí, gente. É de lugar pra lugar, viu? Não dá pra gente saber, né? O valor é uma coisa que é super importante. Vocês saberem fazer o custo do produto, o custo do serviço. Mas é a realidade de cada salão. Não dá pra gente falar pra vocês o que é, como funcionaria. Eu acho que tem que ser feito um custo. No curso agora, a gente vai ter o curso bônus, que é um curso de gestão, que você aprende a fazer custo, cara. É importante vocês saberem fazer. Realmente, pra poder saber cobrar. Né? Se cobra errado, então vai trabalhar de graça. Não é esse o intuito, né? A gente ganhar dinheiro. Então, tem que saber cobrar realmente. Mas não adianta eu te falar aqui que é a realidade minha aqui de Campinas, que é diferente da realidade de São Paulo, que é diferente do Rio de Janeiro, que é diferente do Nordeste. Então, acho que não cabe muito a gente falar isso agora, não. Legal. A ilma diz que ela sempre tem dificuldade no iriçado no topo. E ela faz algumas costuradas. É errado? Não. Não, não. Você pode fazer costurado. Você vai ter uma mecha mais tradicional em cima, tá? Bom, deixa eu só mostrar agora aqui o final. Vou tirar esses meus... Clips aqui, que eu vou ficar com uma seção só. Fiquei com uma seção só na cabeça. Agora eu vou, ó... Vim aqui e vou fazer um meio aqui. Eu vou fazer na horizontal, tá, gente? Então, o topo aqui é feito na horizontal, ok? Vou fazer uma com papel e uma sem papel. Uma com papel e uma sem papel, ok? Então, aqui, ó... Eu vou iniciar aqui sem papel. O desfiado vai ser o mesmo. Tem uma diferença aqui. Que eu não posso fazer, nesse caso, Se eu tô fazendo no meio, Eu não posso fazer Minha aplicação em diagonal. Então, agora o painting, Ele tem que ser dos dois lados, tá? Olha só. Um lado sobe, o lado direito. Lado esquerdo sobe. Então, eu vou fazer um V, olha lá. Olha lá, um Vzinho. Então, agora eu tenho dos dois lados, Eu tenho A minha aplicação, que a gente chama de painting. Olha aí, ó... Esse é o V que todo mundo quer fazer, Todo mundo conhece. Mais produto, menos produto, sem marcação. Quanto tempo tem aí? Como é que tá o tempo? Tem mais 25 minutos. Tem mais 25 minutos. Tá, então vamos... Ó, e agora aqui com papel. O Elo, ó... Baixa um pouquinho o bumbum na cadeira, Pra você ficar mais baixo. Aí, isso... Tá bom. Pra trás um pouquinho, assim, Cabeça, aqui, ó. Olha lá, gente. Agora com papel. Mesma coisa. Tá? Aplicação em painting. B-point, que a gente chama, né? Duas pontas. Desfia bem. Bem desfiadinho. O sistema é o mesmo. E agora aqui, ó... Com papel. B-point. Colocou. Blonder tradicional. Subo um lado. Subo outro lado. Faço o Vzinho. Essa aplicação, gente, é treino, viu? O pessoal fala, ah, aplica fácil. Mas é que a gente treina bastante. Então tem que treinar, tá? Antes de você sair fazendo na cliente, ó. Pra poder fazer com essa, com esse acabamento, tá? Bem certinho. Ok? Ó, vou fazer uma coisa aqui, ó. Se eu colocar esse papel lá, E essa ponta, ela pegar aqui no meio, Ela vai manchar. Então eu vou fazer diferente, ó. Fazer uma dobra em três partes aqui. Tudo isso é detalhe, gente. É isso que vai fazer o cabelo ficar bacana. Sem mancha. São esses detalhezinhos. Tem gente que vira o papel aqui, pô, virou. Coloca o papel lá, não tá nem... Não, não dá. Não funciona, tá? Não funciona. Próxima. Sem papel. Daria, valeu aí. O Daria tá falando que ele fez de gestão com a gente. Daria é parceiraço, nossa. Olha aí que legal, ó. Daria é sensacional. Daria, um abraço, viu? Um pouquinho mais perto, Vi. Olha lá, gente. Começa na ponta. Sobe um lado. Sobe o outro. Faz o V. Esfuma. Abre bem o cabelinho da ponta. Coloca bastante produto dentro. Esfuma. Esfuma é sempre ao contrário. Faz o desenho. E solta. Última mecha. Últiminha, ó. Aqui em cima. Dá pra ver aqui? Vou tirar essa pontinha. Vou tirar essa pontinha aqui pra ter cabelo natural aqui no meio. Vou deixar cabelo pra trás pra ter cabelo natural no meio pra dar um sanduíche, tá? Se é uma mecha, não gruda na outra. E a última mecha acabou. Desfia bem essa daqui, tá? Pra ficar com bastante fundo mesmo. Bastante cor natural. Pronto. Tá aí. Faz o Vzinho. Esfuma. Gente, isso aqui é desenho, né? É uma pintura mesmo. Você que vai marcar onde você quer que clareie o cabelo. Então você vai desenhando. Ok? Pronto. Finalizamos. Eu vou pra lousa ali agora. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas ali. Ó, finalizado, tá? Esperar clarear um pouco. Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas abertas aqui pra vocês poderem ver. Eu vou abrir um papel pra gente olhar como é que tá, tá bom? Vamos lá, ó. Deixa eu apagar aqui. Tá aí. Dá um ok aí, gente. Se travou ou não. Será que travou? Então eu vou refazer esse quadro aqui. Ok? Vamos lá. Olha só. Não, eu vou só escrevendo que vai ser a mesma coisa. Olha lá. Então, cor cosmética que ela tem. 4 barra 0. Ok? O que que nós estamos fazendo? Mescla. A e B. Blonder Freelights com 30 volumes. Blonder Multi-Blonde que é o tradicional. 40 volumes. Os dois com o Plex. Show de bola, gente. Tá? O que que eu vou aplicar depois? Aí clareia, clareou, 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 clareou. Eu vou fazer agora a matização. Tá? Matização. Que fundo que eu vou deixar? Fundo de clareamento. Eu vou deixar um 7 barra 4, 7 barra 43. Alguma coisa nesse sentido que eu quero chegar. Tá? O que que eu vou utilizar? 6 barra 37 mais 8 barra 37 com emulsão de 1,9 ou 6 volumes. Isso aqui isso aqui é super importante. Tá? No caso dela não teria não tem perigo nenhum a gente utilizar um oxidante mais forte. Tá? Porque ela tem uma coloração aqui. Uma cor cosmética aqui. Mas se você pega uma pessoa que tem o cabelo natural você não utiliza um oxidante de baixa volumagem pra fazer a matização que vai ser na cabeça inteira ele pode abrir o fundo natural da sua sua cliente. Isso acontece demais com as pessoas. Ah, eu matizei e ficou meio avermelhado. Ah, eu apaguei e ficou meio avermelhado. Porque não utilizou tonalizante com uma emulsão de baixa volumagem. Isso é super importante. Então quem quiser tirar um print aí o Ricardo vai ficar ali e a gente tira o print. A gente depois encaminha também nos grupos de Whats. Ok, gente? Dúvidas agora, gente? Hora de dúvidas. Tá? Enquanto ela clareia Oi? Você fez teste de mechas antes? Não. Não preciso que eu já conheça o cabelo dela. Tá, gente? Ela já é como eu falei ontem ela é nossa professora aqui, nossa educadora e eu não preciso não precisei fazer teste que a gente já conhece. Eu corto o cabelo dela sempre eu faço sempre a cor do cabelo dela então eu já conheço. Então a minha indicação sempre é essa. Se é uma cliente que você já faz que é sua cliente que você faz que todas as vezes não precisa mas se é a primeira vez precisa sim. Rodrigo, tem gente perguntando sobre o curso online. E aí? Vamos lá, gente? Vamos falar sobre o curso? Espera aí então, Vinícius. Coloca aí a apresentação do nosso MobPro enquanto a gente espera espera o clareamento. Gente, ó super bacana é uma oportunidade de você fazer um curso legal sempre se você precisar sair da sua casa então todo curso todo curso online ele tem essa facilidade você estudar a hora que você quer hoje teve muita pergunta lá no grupo estuda a hora que quiser momento que quiser você pode você pode rever a aula várias vezes ah, não entendi aquela parte volta lá assiste de novo volta lá assiste de novo e vê mais uma vez e vê mais uma vez e assim dá pra você fazer ah, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo vem cá assistir comigo vamos assistir essa aula pode, pode assistir a aula legal, já tá aqui a apresentação vou pedir pro Vinícius ir passando pra mim bem, gente o MobPro a gente tá lançando ontem e hoje né o maior projeto de educação à instância do Brasil pra curso de avançado aperfeiçoamento pra cabeleireiros gente, é mesmo tá, a gente falou ontem uma coisa muito interessante a gente tem muito curso online que é assim ah, é curso de mecha é curso de corte é curso de discurso daquilo mas completo que vai transitar do corte cor mecha penteada barbearia gestão não existe não existe beleza Vinícius pode passar o próximo slide por favor porque a gente vai falar um pouquinho sobre o MobPro pra você quem quiser mais informações a gente tá nos grupos do WhatsApp também logo logo a gente manda o link do mentoriadabeleza.com.br já tá aí na tela ó a Adriana tá perguntando quantos meses de curso Adriana são 52 semanas na realidade é um ano de curso onde você vai ter uma aula por semana de 14 disciplinas diferentes a gente vai falar de corte de penteado de colorimetria de correção de cor toda a parte de mecha toda a parte de penteado de barbearia gestão tudo isso gente 120 horas de conteúdo 117 aulas são 14 módulos diferentes é incrível pode passar Vinícius e aí então a gente vai mostrar pra vocês nos próximos slides quais são os módulos né a gente começa com o corte exatamente gente então ó vamos lá é a trilha de corte a família do corte a gente fala de engenharia de corte é o primeiro curso é o curso mais importante é o curso fundamental que você vai conhecer os porquês de cada coisa por que eu faço isso por que eu faço aquilo por que eu divido por que eu não divido é super importante é o curso fundamental de fundamentos do corte de cabelo tá sai do curso de engenharia vai pro shortcut que é o curso de cortes curtos né especialista em cortes curtos gente a grande dificuldade dos profissionais de beleza de funcionar cabeleireiro num bom cortador é cortar um cabelo curto bonito cabelo curto com perfeição então você ali você vai aprender as dicas e as técnicas pra cortes curtos tá voltamos no próximo módulo sobre projeto de corte então aquela cliente chega com você uma foto ah já treme na base não não vai tremer você vai aprender a fazer essa leitura dessa imagem fazer você criar um projeto pra isso e você vai seguir aquele projeto e sem dúvida nenhuma você vai acertar no corte de cabelo dela ok aí depois a gente começa com colorimetria sim gente colorimetria é a parte fundamental também então todo aquele estudo da coloração da colorimetria né todo o estudo que vai do do mais fundamental até o mais aprofundado tá color advanced que são as técnicas que são as técnicas mais modernas e mais avançadas de coloração então a gente vai tá trabalhando uma questão de personalização de cor ok trabalhando com cor e mechas ao mesmo tempo trabalhando com limpeza de cor né com descoloração global muito bacana também e aí a gente entra no universo expert blonde né com a trilogia são os louros né gente a trilogia expert blonde a gente começa com o master e mechas são seis técnicas que você aprende duas técnicas de morena iluminada duas de mega blondes e duas de contraste que são aquelas mechas mais mescladas depois a gente fala do do de correção que é o corrections onde a gente vai entrar com a questão de correção para cabelo loiro leitura de imagem blonde visagem que é o visagismo para o loiro é muito legal também e no final a gente no último no último módulo a gente fala de balaiar de mechas livres free hands então é um curso inteiro com seis técnicas de mecha livre essa daqui por exemplo que é a mecha livre é blonde fusion que a gente ensina no curso de balaiar e aí a gente entra no universo dos penteados falando de fundamentos tranças noivos e russos fundamentos né gente aquela parte da preparação é tudo que a gente precisa saber para começar para estruturar o penteado trança hoje não tem como fugir né super bacana as tranças elas vem para adornar o penteado para deixar um penteado mais moderno depois noivas o quanto é difícil a gente trabalhar nessa questão de noivo entender de decote entender de arranjo né vários modelos de penteado para noivas e os russos que a gente criou uma metodologia nossa de trazer para os penteados russos uma pegada mais mais comercial menos artística que dá para a gente implantar isso para o salão e ganhar dinheiro com isso ó uma pergunta aqui gente a gente já começa com o curso de engenharia de cortes tá é o primeiro módulo são oito aulas dois meses de curso exatamente cada disciplina vai ter um tempo específico então tem disciplinas que eu vou ter oito aulas dez aulas seis aulas vai depender do conteúdo ok esse primeiro módulo tem quantas aulas oito né oito aulas o primeiro módulo que é engenharia de cortes são oito aulas gente então vai ter oito semanas você aprendendo é sobre engenharia de cortes tá e o último módulo barber trends barber gente não é só para quem quer ser barbeiro de forma alguma esse curso ele foi a gente fez esse curso justamente pensando naquele cabeleireiro que tanto quer trabalhar só com barbearia como o cabeleireiro que é tradicional cabeleireiro feminino que quer saber cortar um bom cabelo masculino então você vai aprender a fazer vários tipos de fade né que são os degradês aprender a fazer as formas dos cabelos mais modernos e também a gente vai falar de barba né que é super importante essa questão da barba terapia tá então entra isso também no curso legal então o que vai acontecer tá gente vocês vão receber cada módulo cada disciplina dessa vai ter uma apostila online em pdf que você vai poder baixar e estudar ok elas vão estar disponíveis lá como a gente vai disponibilizar uma aula por semana você vai poder estudar no horário e no momento que você puder e pode assistir mais de uma vez a mesma aula ok não é ao vivo são aulas gravadas mas a gente vai ter um plus além dos cursos a gente tem a mentoria do Rodrigo e do seu time de educadores através de um grupo do Telegram que a gente vai acompanhar o seu aprendizado então todas as dúvidas vão ser tiradas nesse grupo e a gente vai acompanhar o aprendizado de todo mundo através dessa mentoria então é mais do que um curso é uma mentoria que vai ter a chancela da Academia Ondina exatamente gente então esses cursos aí que a gente estava falando que eu falei quando perguntaram dos valores eu falei para vocês o quanto é importante a gente saber fazer o custo de um serviço são nesses cursos os cursos de gestão que vocês aprendem isso tem que saber fazer hoje em dia não tem outro jeito a gente precisa muito saber fazer isso mesmo adianta só cortar cabelo tem que saber ganhar dinheiro também ok perfeito e além então dos cursos que são as 14 disciplinas a gente está disponibilizando para essa semana que é o lançamento do Mob Pro três bônus inteiramente gratuitos são cursos completos para você poder fazer a gestão da sua da sua carreira a gestão do seu negócio o primeiro módulo bônus 1 é um curso de gestão de negócios gestão de salão de belezas com o maior especialista na área que é o Ricardo Gimenez que é o diretor executivo aqui da Academia Ondina ele ministra para palestras e consultorias no Brasil inteiro e o curso é completo vai falar de financeiro vai falar de cursos vai falar de planejamento vai falar de gestão de pessoas de marketing enfim é um curso super completo e vale a pena incrível para a sua carreira né Rodrigo exatamente gente não percam não percam a sua oportunidade vai ser uma oportunidade bacana de você mudar a sua vida bem o bônus 2 é um curso de marketing para salão de beleza e marketing profissional porque não adianta você só saber técnica né Rodrigo hoje tem que ser marqueteiro também você tem que saber mostrar o seu trabalho gente as redes sociais estão aí para a gente usar elas não tem que saber mostrar como mostrar da forma correta da gente utilizar essa ferramenta para poder ganhar dinheiro sensacional e aí a gente tem um terceiro bônus e aí quando eu falo é bônus é bônus mesmo que vocês estão vendo aí nos slides os preços dos cursos e eles vão ser gratuitos zero e fechar o MobPro com a gente essa semana e o último então é para atendimento na área da beleza porque hoje o cliente ele não quer simplesmente uma técnica ele quer viver uma experiência ele quer sentir emoções ele quer ter sucesso com o que você realizar de procedimento com o cliente né Rodrigo exatamente gente dentro do salão de beleza a gente sabe o quanto a cliente a primeira coisa que a cliente ela quer saber é sobre o atendimento ela quer se sentir bem ela quer ser bem atendida ela quer ter uma experiência bacana não adianta só saber fazer o cabelo saber cortar só que zero de atendimento então isso é muito legal para vocês ensinar a equipe de vocês também beleza gente então só para retomar a gente então tem um curso completo com todas as técnicas avançadas a gente tem três bônus gratuitos e tudo isso numa plataforma que vai disponibilizar um vídeo por semana um ano inteiro de curso mais mentoria e se você fizer o curso com a gente em 30 dias você falar assim não gostei a gente devolve o seu dinheiro então risco zero para quem fizer a inscrição e por que a gente está fazendo isso? porque a gente acredita muito no nosso método a gente acredita muito no nosso modo de ensinar e a gente acredita que você vai gostar tanto né Rodrigo? que você não vai nem pensar esquece esse negócio não vai nem pensar em desistir você vai continuar porque tem muita coisa bacana vai ser muita coisa legal para você poder aprender eu tenho certeza que vocês vão aproveitar demais gente e aí estão perguntando quando começa gente já tem curso na plataforma se você fizer a inscrição quem já fez a inscrição hoje já começou já fez o pagamento já recebeu o link já vai conseguir assistir a gente tem um primeiro módulo com algumas disciplinas explicando como que você pode potencializar o seu curso como que você pode aproveitar esse conhecimento de uma maneira mais forte para você melhorar a sua performance né e aí então vou pedir para o Vinícius passar o próximo slide que todo mundo vai ter a primeira turma vai ter esses benefícios e aí todo mundo perguntou aí preço preço gente um curso desse como quem assistiu ontem a gente explicou são vários cursos não só são vários cursos avançados num único curso o valor hoje de mercado tá chega a 20 mil dependendo do curso que você vai fazer e aí o Rodrigo falou até se for fazer fora do país se for fazer fora do país é 5 dias que você faz lá corta 2, 3 cabelos e vai gastar isso também tá e a gente então tá fazendo um preço super especial entendendo o momento do cabeleireiro entendendo o momento do país e sabendo que a gente com esse preço vai poder te ajudar porque você vai poder pagar em 12 parcelas a gente tá retomando tem muitas regiões do país que já começou a retomada a abertura do comércio e a gente sabe que hoje se você conseguir aplicar mais técnicas na sua cliente você vai conseguir aumentar o ticket médio aumentar o seu preço e com isso garantir a sustentabilidade o reconhecimento do seu salão é isso que a gente precisa a gente aumentar o faturamento a gente vai precisar disso agora nessa volta precisamos fazer serviços diferentes para poder atrair mais a clientela de vocês então é uma oportunidade que a gente está dando para vocês para fazer um resumão de tudo a gente tem um curso completo tem apostila tem mentoria tem 3 bônus tem 14 disciplinas que são os módulos que a gente está falando enfim a gente está de fato com um curso super completo a gente pensou com muito carinho por dois meses para não só disponibilizar um curso online na internet mas disponibilizar algo que de fato você vai aprender porque não adianta você investir e ao final você não conseguir aplicar essas técnicas no seu dia a dia não conseguir ganhar dinheiro com isso o que a gente quer é que você aumente o número de clientes que você aumente seu ticket médio que você tenha sucesso na sua carreira que é o que a gente espera e que a gente tem nos mais de 60 anos 75 mil alunos formados da Academia Ondina exatamente a gente não é de agora a gente já faz isso há muitos anos então a gente sabe o que dá certo sabe como ensinar sabe a forma mais fácil de fazer ontem a gente estava falando disso sobre o corte de uma forma fácil de fazer não adianta a gente fazer difícil não pode ser difícil hoje em dia quanto mais fácil mais rápido e mais dinheiro a gente ganha então a gente está lançando esse curso para essa semana a gente tem algumas vagas porque o fato a gente está trabalhando uma mentoria então não são vagas ilimitadas são vagas limitadas a gente teve um sucesso até que a gente ficou bem feliz né Rodrigo de hoje o quanto as pessoas se empolgaram e o valor então do curso está 997 à vista ou se você preferir você pode pagar em 12 parcelas no cartão lembrando que você tem 30 dias se você não gostar você pode solicitar o reembolso a gente não vai ter burocracia nenhuma a gente vai te devolver porque a gente acredita muito muito mesmo no nosso curso no nosso método de ensino é isso aí gente perfeito então vamos encerrar vamos retomar aqui com o Rodrigo vamos lá eu queria mostrar para eles um papel aqui aberto rapidinho vem cá segura para mim aqui vamos abrir um papel aqui segura esse de cima aqui isso vamos abrir vamos ver como é que ele se comportou olha que legal gente se comportou bacana demais deixa eu deixar esse papelzinho aqui para vocês chegarem bem pertinho aqui dá uma enluvadinha aqui para a gente fazer uma transição bacana na cor ok e olha já tem uma cor bem bonita aqui que a gente olha já até passou um pouquinho do ponto já vou até lavar esse cabelo dela que já passou um pouquinho do set ok olha está passando um pouco então já vou lavar porque já fez uma abertura bacana então já vou começar a lavar algumas partes que já chegaram pode soltar quero mostrar também agora aqui olha a parte que está com o Freelights que abriu bem menos vem cá chega segura aqui esse aqui olha gente como abriu menos ok então tem uma abertura bem esse aqui está está no 6 de um 6 começando a chegar no 7 ok lembrando que aqui é um cabelo que está com uma coloração está com coloração aqui 4 barra 0 então eu vou lavar vou fazer a tonalização vou fazer a matização vou fazer o styling que a gente não mostrou o styling antes do corte para vocês poderem ver o styling aí Rodrigo quero lançar um desafio manda vamos abrir lá uma live lá na nossa rede social lá no programa o pessoal ir para lá vamos fazendo isso aqui então gente quem quiser a gente vai continuar lá no Instagram da Academia Ondina é arroba Academia Ondina Vinícius coloca aí uma mensagem a gente vai continuar lá vamos mostrar como que o Rodrigo vai lavar ele vai tirar ainda algumas dúvidas que vocês estiverem por lá beleza? isso lá na live vamos fazer por lá tá bom gente? beleza? podemos finalizar? gente ó Mentoria da Beleza é o nosso site quem quiser mais informações do curso entra lá se tiver dúvidas questiona nas nossas redes sociais também que a gente está super disponível e a gente vai encerrar daqui a pouquinho vamos lá gente não perde a oportunidade gente é muito bacana sabe uma coisa que eu aprendi desde que eu comecei a Dona Ondina é minha avó acho que a maioria das pessoas sabem e ela sempre ensinou que a gente tem que buscar cada vez mais que a nossa profissão nunca vai ter um fim assim ah eu já sei tudo esquece a gente não sabe tudo a todo momento muda a todo momento alguém cria uma coisa nova a todo momento a moda é muito cíclica a moda de cabelo então a todo momento a gente tem que se renovar então não perde a oportunidade de vocês renovarem por um preço desse né é num valor desse tantos cursos um ano de curso uma vez por semana de 45 a uma hora de aula vai ter semanas que vão ter duas aulas que a gente vai liberar pra vocês então assim não perde essa oportunidade de você mudar a vida de vocês de você mudar a vida da família de vocês com um curso super bacana que você faz de casa você assiste a hora que você quer você não precisa se deslocar até aqui no final a gente vai a gente vai abrir a gente vai abrir a oportunidade de vocês virem até Campinas pra vocês fazerem algumas aulas que são práticas então assim vocês podem fazer isso também vai praticar em casa se quiser comprar boneca pode comprar se quiser fazer em modelo você pode fazer lá no nosso grupo no Telegram vamos conversar bastante vou tirar as dúvidas de vocês vocês podem mandar a imagem do que vocês fizeram pra gente poder dar feedback pra gente poder negociar muito legal tá gente nós estamos lá no Instagram já tá ao vivo lá quem tiver alguma dúvida já pode perguntar por lá que a gente também vai passar o contato de WhatsApp enfim a gente fica por lá beleza muito obrigada pela participação de vocês um grande abraço e ó corre lá pro Instagram pra você ver todo o final do Style do Rodrigo até mais tantos cursos um ano de curso uma vez por semana de 45 a 1 hora de aula vai ter semanas vão ter até duas aulas que a gente vai liberar pra vocês então assim não perde essa oportunidade de você mudar a vida de vocês de você mudar a vida da família de vocês com um curso super bacana que você faz de casa você assiste onde você quer se você se deslocar até aqui no final a gente vai a gente vai ouvir a gente vai abrir a oportunidade de vocês virem até Campinas pra vocês fazerem algumas aulas que são práticas então vocês podem fazer isso também vai praticar em casa se quiser comprar boneca pode comprar se quiser fazer em modelo você pode fazer lá no nosso grupo no Telegram vamos conversar bastante vou tirar as dúvidas de vocês vocês podem mandar a imagem do que vocês fizeram pra gente poder dar feedback poder negociar muito legal gente nós estamos lá no Instagram já tá ouvindo lá quem tiver alguma dúvida já pode perguntar por lá que a gente também vai passar o contato de WhatsApp enfim a gente fica por lá beleza? muito obrigada pela participação de vocês um grande abraço e ó corre lá pro Instagram pra você ver todo o final do Style do Jogê até mais Vi só não tiras de cima tá? vai lá vai lá pode sentar lá ali as camadas ali as duas camadas ali embaixo já pode tirar é tira duas eu vou ali olhar só para a gente finalizar aqui estamos online aqui na Academia Andina agora no Instagram é isso aí gente ao vivo ao vivo é assim já cai o celular já cai o celular ficamos nervoso né Rodrigo? meu amor de Deus eu posso tirar aqui o microfone? agora tá aqui né? prefere? posso colocar aqui não vamos tirar agora perfeito perfeito Rodrigo contextualiza aí o que que aconteceu o pessoal tá vendo você aí o que que tava de onde nós viemos? peraí deixa eu tirar aqui o microfone gente calma aí segura aí vocês estão vendo bastidores do Rodrigo live Instagram vamos lá vem cá gente agora é na real agora é raiz aí Rodrigo Ricardo dá um abração aí pra nós consegue trazer a luz pra cá depois de cá vamos tirar aqui ó vem tirando aqui pra vocês ó né já tá vai ser legal que até já passou um pouquinho que eu faço um pouquinho mais claro eu achei até que aqui não fosse abrir tão bem esse cabelo dela então abriu bacana então vamos tirar aqui umas duas camadas tá vamos só enxaguar e vamos esperar o restante chegar no mesmo ponto pra gente poder tirar o resto tá e depois que a gente faz isso o que que a gente faz vai passar um condicionador pra tirar aquele desfiado tiro o desfiado devagarzinho né com bastante carinho lava o cabelo já lava já deixa ele lavado né pra você poder fazer a tonalização depois a gente tonaliza o tradicional 20 minutos né o tempo de pausa do tonalizante né o tempo de pausa é de cada marca mas o que a gente tá usando aqui é vela é 20 minutos e a gente faz a tonalização deixando o tempo de pausa certinho de 20 minutos pra gente poder ter uma fixação boa dessa aquela coisa ah o meu eu tonalizei ele em duas lavadas saiu claro saiu porque as pessoas não observam o tempo de pausa não deixa o tempo de pausa correto então ela precisa observar o tempo de pausa e tem que deixar beleza mistura também muitas vezes as pessoas elas tem dificuldade em fixação é porque não usa uma balança pra poder misturar a coloração então aí faz de uma forma errada então quer dizer desregula né é o tonalizante totalmente aí você não tem a fixação que você deseja então tudo isso tem que ser no padrão tem que ser na técnica tem que ser no conhecimento ok tá todo mundo dizendo que tá com muita saudade aqui da estrutura estão vendo tá um pouco desorganizada gente é todos nós estamos com saudade os educadores tá todo mundo né Elô a professora ó tá com saudade da aula aqui também ela também é né então é isso aí a gente realmente mas tá voltando hein tá voltando logo logo a gente vai estar aqui de novo hein logo logo Rodrigo aproveitando não sei se dá tempo dá pra falar um pouquinho sobre o Mob Pro o curso que você lançou ontem e hoje dá sim gente é um curso um curso online completo de aperfeiçoamento então não é um curso focado assim de mecha só esquece não é mecha só mecha né a gente tá falando de uma chancela a gente tá falando de uma mentoria então a gente começa desde corte a gente passa por cor a gente passa por mecha vai pro penteado no penteado vai pra berbearia vai pra gestão quer dizer é completo isso não tem no mercado gente eu pelo menos eu não conheço se alguém conhece pode até me dizer aí mas eu não conheço um curso que você vai entrar depois de um ano fazendo o curso um ano uma vez por semana de aperfeiçoamento pra cabeleireiro que você viaja em todas as áreas né corte cor mecha penteado barbearia gestão não acredito que tenha e não conheço nenhum curso nesse formato então a gente criou esse curso pra poder realmente aperfeiçoar vocês e deixar vocês num nível top estão perguntando se tem o mesmo conteúdo do presencial o conteúdo é o mesmo do presencial sim tem até algumas coisas que a gente tá colocando a mais que a gente tem algumas técnicas exclusivas pro Mob Pro que por quê? porque a gente vai ter mais tempo né no presencial a gente tem lá os três dias e tem que fazer a gente tem que cumprir aquele cronograma então assim é o conteúdo é muito muito próximo você tem um plus ali que você pode que a gente colocou pra você poder fazer no online e o legal é que é um curso que vai estar 100% atualizado né Rodrigo? exatamente gente atualizado 10 acabando tem coisa que a gente colocou no Mob Pro que a gente já falou puxa isso aqui já é uma atualização pro curso presencial então a gente vai criando isso a todo momento a todo momento a gente tá colocando coisa nova legal o pessoal tá perguntando se tem certificado ó técnica nova acabei de fazer isso aqui não tem não tem essa desse mesmo jeito essa mesma montagem não tem um presencial mas vai ter a gente já vai colocar então tá sempre renovando né a nossa a nossa é a nossa história de fazer isso de sempre renovação legal gente o curso vai ser gravado são vídeos disponibilizados numa plataforma online com certificado tá bom gente vai ter certificado sim e não é simplesmente um certificado é uma chancela da Academia Undina onde você vai ser o especialista em cabelo com todos os procedimentos todas as áreas do cabelo fora que também vai ter vários bônus gestão de negócios completos gestão de marketing pra salão e pra profissionais e atendimento na área da beleza o que vai acontecer é o seguinte a gente vai deixar uma aula por semana no início do seu curso você começa já recebe uma aula cada semana você vai receber uma aula e você tem além desse um ano mais seis meses pra rever todo o conteúdo então a gente vai ficar um ano e meio com a plataforma disponível pra você beleza tudo bem gente já estamos tirando tudo aqui já deu a cor já está bacana a cor aqui tá um pouquinho tá um quente agora eu vou dar a gente a tirar aqui a gente está tirando o produto ok vou colocar aqui pra vocês www.mentoriadabeleza.com.br lá tem bastante informação e você vai conseguir vagas em vagas limitadas viu gente como é uma mentoria a gente vai ter um grupo no telegram não dá pra gente colocar muita gente então assim se tem gente que está afim de fazer não perde tempo se você perder tempo você vai ficar com uma próxima turma né eu acho que o momento é agora o momento de você mudar sua vida de você dar uma minada no seu no seu negócio né esse é o momento gente é o momento de fazer a diferença vai ser agora viu então vai lá não perde tempo não ok sempre quis fazer o botinho posso fazer compra o botinho é Rodrigo Rodrigo tá compra 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 eu sei que eu sou fan agora põe o condicionador a modelo é linda mesmo Paula a modelo é demais e ela é especialista em make você vê o make que ela fez nela eu fiquei apaixonada e a gente vai tirar fotos depois da da produção do total look não ó esse curso não é pra iniciante é um curso pra avançado pra quem é profissional se você tiver fazendo o curso de formação e tiver mais ou menos entre 70 80% das metas realizadas vai dar pra você acompanhar um pouco mas é é é pra profissional mesmo ó a gente não desembaraçar vamos lá vai depois vou aplicar o tonalizante o que eu aplicar é o tonalizante vai ser 20 minutos tá a gente vai deixar de tempo de pausa depois é só secar o cabelo eu vou pegar a gente vai voltar peraí gente quem tiver alguma dúvida por favor manda o whats em direct pra academia ondina que amanhã a gente logo cedo já tira a dúvida a respeito do curso tá bom ô Mila manda sua seu whatsapp lá que a gente dá um jeito vamos fazer vamos fazer vamos fazer olha vou lavar aqui o botinho do iPhone é ao vivo mesmo ó lavando aqui o botinho é ao vivo mesmo né tem que deixar tudo limpo né Rodrigo a gente não tava esperando fazer essa live então agora ó espera aí é que eu vou usar o botinho ainda né vou usar no agora no tonalizante que cor que você vai usar pra tonalizar ó é o oito barra trinta e sete e o seis barra trinta e sete na verdade a nossa ideia é fazer aí um sete trinta e sete tá como perguntaram lá na hora da live no curso é a gente não tem essa cor sete trinta e sete já pronta na ilumina né da vela então a gente vai fabricar essa cor tá a gente não tem que ficar preso a isso assim ah não tem eu não vou ah não não tem faz né você fabrica a cor né isso é uma das coisas que a gente ensina no curso de colorimetria de colorimilância e tal que é essa questão de você trabalhar que é a questão de criação de nuances né gente isso é muito importante não adianta você ter um estoque enorme lá no seu salão porque você não consegue fazer a criação das nuances né muitas vezes o nosso professor o nosso educador de colorimetria ele faz muito esse trabalho com os alunos assim de ah não olha eu vou passar o 637 mas eu não vou deixar o aluno ele pegar o 637 ele vai ter que ir lá e vai ter que fazer o 637 porque aí ele tem domínio da colorimetria né exato o mais importante é você dominar né então olha lá 637 e 837 tá as duas cores que a gente vai utilizar as duas da ilumina ilumina color que acho que todo mundo né pra quem não sabe a ilumina ela é uma uma coloração que ela tem uma dupla função tanto de coloração permanente como de tonalizante tá então se eu utilizar com oxidante 20, 30, 40 volumes é uma coloração que é permanente se eu utilizo com a emulsão do color touch ele se torna um tonalizante então eu posso fazer essa dupla função ó então vou colocar aqui meio a meio vou colocar 10 de cada um 10 gramas do 637 medidinho tá isso é importante ó deu 11 gramas então o que a gente vai fazer 11 também olhômetro não dá não é receita de olhômetro né não pode fizer olhômetro vai dançar mesmo por quê? porque aí não vai ter fixação a cor não vai ficar legal não vai ser a cor que você queria então funciona então procura fazer na balança ok ó mais 11 22 vamos lá 21 22 aí agora o que eu faço 1 por 2 né o tonalizante como todo mundo sabe é 1 por 2 na no seu na sua emulsão tá 1,9 é os 6 volumes então se eu tenho 22 aqui eu tenho que colocar 44 24 zerar 28 44 aí pronto feito isso agora ela vai funcionar tô perguntando se a cor mais escura é o mesmo da cor mais clara a quantidade isso tô colocando a mesma quantidade tá gente agora aqui é criação tá eu posso colocar mais da mais clara se eu quiser clarear eu posso colocar um pouco de mais cobre mais vermelho é criação de cor é criação de vocês vocês tem que criar personalizar a cor esquece que o negócio de cor sempre igual né a cliente sempre do mesmo jeito tá eu não não sou adepto a isso Rodrigo tem bastante gente querendo nosso contato eu vou pedir o seguinte manda um direct pra gente com o seu whatsapp que amanhã cedo a gente entra em contato ó gente pronto estamos agora feito aqui o nosso tonalizante vamos aguardar o que a gente tá terminando de desembarassar vamos lavar o cabelo deixa ou deixar lavado que é importante né sempre que você aplica o tonalizante que você não quer fazer nenhum tipo de cobertura de branco lava o cabelo antes no caso da vela o color touch como a ilumina já é protocolo dentro de eles lavar o cabelo antes pra você poder aplicar tá então sim procura lavar porque você vai ter uma fixação melhor no seu tonalizante tem pergunta aqui posso passar? pode você matiza primeiro apaga a raiz? ó primeiro eu apago a raiz depois eu faço a matização matização na verdade ele é o final porque a matização você passa em tudo você pode colocar em raiz no comprimento o ponto pode passar em tudo e o apagado não é só na raizinha ali então o primeiro faz o apagado no caso dela não vai ter apagado a gente não vai precisar apagar né porque não teve marcação a Ana tá perguntando em relação a quantidade de cores a escura não tinha que ser menos se eu quiser fazer um set bem proporcional é muito difícil de você fazer ele utilizando duas cores tá ah eu quero fazer o set real tá em momento nenhum eu nem gosto desse tipo de coisa assim as minhas clientes estão até acostumadas olha hoje vai ser de um jeito amanhã vai ser de outro isso é criatividade gente eu acho que você atrai o tipo de cliente que você que gosta do seu trabalho então eu sempre fui assim eu não tenho muito essa de fazer sempre igual então assim Ana se você quiser fazer um set real você tem que colocar mais da cor clara tá menos da cor escura então você quer fiel na altura de tom realmente tem que colocar mais da cor clara e menos da cor escura eu não me atenho a isso eu sempre faço cada uma de um jeito porque eu gosto eu tenho eu gosto de trabalhar essa questão é é mais criativa então pra mim tem mais sentido isso né fazer que quando eu estou fazendo cor legal a Van Teixeira fez uma pergunta mas eu não entendi você pode mandar ela de novo por favor de fato não tem pronto o 7.37 né então por isso que você fez as minhas todas exatamente da Ilumina não tem tá a Teixeira falou que já fez cinco cursos com a gente o último foi de corte com você e ela adorou todos oh beleza obrigado viu legal a Mila também teve uma aula com a gente já viu que a gente é top em educar obrigada viu olha que legal teve uma aula só não me volta né pra gente fazer o resto perfeito quem mais perguntas aqui perfeito gente acho que eu tô vendo todas as perguntas é tá muita saudade né o Ricardo já compartilhou aí o site da mentoria da beleza também obrigada Débora a gente ama também nossos alunos a gente sente muita saudade de todos eles aproveita o Rodrigo aqui uma dica aqui depois que ele lavar ok você quiser passar um pouquinho de condicionador pra poder você fazer uma aplicação pode passar sem problema tem muita gente que tem aquela é uma coisa que a gente ensinava antes mas hoje em dia a própria tecnologia dos produtos já mudou então não tem mais problema se eu passar o condicionador ai vai fechar as cutículas do cabelo besteira não vai acontecer isso o produto ele vai ter a mesma ação então você pode passar um pouquinho de condicionador pra você poder fazer uma aplicação legal e enxuga um pouco com a toalha isso também é importante tá você enxugar um pouquinho com a toalha pro produto ele não diluir demais com a água ó uma dúvida aqui ó em alguns casos você deixa apenas na cor de fundo ou sempre matiza não em alguns casos eu te deixo no fundo não é sempre matiza não a matização é quando necessário tá no caso dela eu quero colocar essa cor porque é uma cor nova é uma cor de inverno né uma cor de coleção então assim eu quero fazer uma cor de inverno pra ela uma cor que a vela lançou e que a gente vai trabalhar mas quando você tem um fundo de claramento que já te basta já é o que você quer não precisa matizar é um outro preconceito dizer ah o cabelo precisa da matização porque o cabelo vai ficar mais saudável não 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 é isso que vai fazer o cabelo saudável o que vai fazer o cabelo saudável é você fazer um tratamento usar um bom produto uma máscara você fazer um tratamento dele né pra poder ter uma uma qualidade no fio e não o produto do tonalizante você tem alguma dica de matização pra morenas iluminadas pro inverno? na altura de 7 tá eu gosto muito dessa altura de 7 aí brincando entre 6, 7 e 8 que eu acho que é que é legal essa cor nova 8, 37 ouro claro e dorado marrom então ele tem essa nuance mais quente e que eu acho que faz sucesso no inverno para as mulheres principalmente para os poderes iluminados então procuro usar na minha opinião os tons mais quentes que eu acho que combina mais com a pele mais morena com a sobrancelha mais escura é gente me dê um ok se vocês estão assistindo porque uma pessoa disse que travou mas pra nós aqui no nosso retorno tá tudo certo a Mila tá perguntando se a Velaplex tem máscara que tem que ficar 10 minutos né sim tem sim tá gente a gente não não utilizou aqui não vou utilizar depois aqui é pra a gente ficar muito tempo aqui talvez você pode utilizar sim tem alguma dica legal pra desembarassar o eriçado cara ó eu tenho uma dica assim muitas pessoas às vezes você tem que pensar se você fez o eriçado por baixo você vai desembarassar ele por baixo na mesma posição se eu quiser desembarassar o desfiado por baixo ou desembarassar por cima ele vai embarassar muito mais fácil vai dar nó tá então desfiou por baixo você embarassa por baixo se desfiou por cima você desembarassa por cima sempre dá ponta por meio ok ponta meio vai chegando na raiz tá funciona muito bem assim legal o pessoal tá falando que tá travando mas alguns estão dizendo que tá ok ó agora nós vamos secar um pouquinho aqui com a toalha secar um pouquinho com a toalha ô Cristina não vi sua pergunta por favor me manda de novo desculpa é que a gente como você não mandou na caixinha de interrogação eu tô tendo que achar no meio de tantas perguntas gente a gente turbinou a internet bem nós turbinamos a internet aqui da escola pra não travar gente então talvez seja o horário o próprio instagram viu a Andréa tá perguntando se pode fazer morena iluminada em FC 9.0 e matizo escurecendo essa cor que você escureça a cor tem que escurecer um pouco eu não acho que a morena iluminada num fundo 9 vai ficar bacana tá eu gosto sempre pro fundo 7 6 pra 7 alguma coisa assim tá então se for pra você escurecer eu acho que funciona super bem tá perguntando se a modelo usa 4.0 da vela você usa o que? você usou não, né? você lembra o que você usou? não sei ela não vai lembrar a marca gente Cristina tem o sonho de ser sua modelo Rodrigo opa só ela vim aqui explica como é que faz pra poder ser modelo aqui pra ser modelo aqui é o seguinte quando a gente retomar as atividades a gente divulga o processo de seleção de modelos pelo instagram e aí então entrar em contato com o número que a gente colocar com a data e a gente tem o maior prazer de te receber aqui na escola exatamente isso vai ser modelo da gente junto com os alunos vai ser bem bacana é isso mesmo Cláudio o que tá travando são os nossos corações a gente tá super feliz de ter vocês aqui ao vivo de improviso no instagram pra vocês quem tava acompanhando a nossa aula online por outra plataforma a gente voltou pra cá pra mostrar os bastidores do Rodrigo que legal Ale falando que os cursos da Undine impulsionaram a carreira nós somos gratos por você ser nosso aluno muito orgulho de você e aí Marquinhos Dudu o Eduardo e o Marcos Marcos do Mona Lisa Eduardo aqui ela tem fios brancos ela tá sempre mudando o cabelo também então é isso tá em cabelo afro Rodrigo tem tem alguma coisa diferente você fala de mecha então normal gente normal né é um cabelo que você você pode fazer a mecha do jeito que a gente faz aqui que também funciona tem gente que faz com ele solto engolado mesmo eu faço do mesmo jeito eu desvio eu faço na mesma formada eu tenho algumas clientes que usam que tem que tem o cabelo mais crespo e que eu passo mecha normal e corto normal também tá muita gente me pergunta ah mas o corte não pra mim é útil pode ficar assim agora pode ficar normal pode ficar o que você quer dizer vai ficar mais confortável pra você eu também eu corto o acro eu corto ele também da forma tradicional molhando o cabelo fazendo com a com toda a parte da geometria tá eu só consigo trabalhar assim então eu nunca nunca trabalhei de forma diferente bem gente a gente tá dando uma olhada nosso sinal da internet tá 100% aqui mudei de posição pra verificar se melhora mas a gente aqui tá a posição 100% vamos ver pra cá a gente tava aqui tava bom né tava ótimo vamos lá gente mais dúvidas agora 20 minutos hein 20 minutos gente aproveita o Rodrigo tá aqui aproveita aí gente 20 minutos pra gente poder deixar o tempo de pausa certinho secar e fazer o style pra poder a gente fazer as fotos e publicar aí no instagram publicar nas nossas redes sociais sobre as duas aulas de ontem que foi de corte e de hoje que a gente fez a finalização das mechas né da cor do cabelo gente nós vamos só dar uma travadinha aqui só pra colocar no pedestal tá bom o Rodrigo vai tomar uma aguinha também pra ficar mais fácil e ver se ele para de e aí beleza gente ó deixei ele mais retinho pra ficar mais fácil e tem um monte de pergunta aqui ó pode fazer essa técnica em cabelo com preto azulado fica bom ó gente o preto azulado ele vai te dar um ponto de declaramento vocês viram que ali na hora que eu mostrei pra vocês ele declarou legal né o preto azulado vai depender muito assim muitas vezes que ela fez o preto o quanto ele tá de carregado na ponta qual o comprimento onde eu cortei o cabelo dele então tudo isso favorece a gente ter certeza que dá pra fazer né então se você não tem histórico desse cabelo não faça não faça com o preto azulado que você vai dançar ok o preto azulado ele vai dar um ponto de declaramento muito vermelho então o que eu faço quando eu tenho um caso assim eu já falo pra meu cliente assim olha vai dar um vermelho ah mas eu queria um cobre não mas vai dar vermelho vai dar vermelho eu vou pôr na cabeça dela por que eu faço isso se por um acaso eu conseguir um cobre com qualidade ela vai ficar grata pro resto da vida ela vai adorar ela vai danar o cabelo e vai ficar né grata pro resto da vida se eu não conseguir se eu não conseguir chegar e conseguir ficar apenas no vermelho mesmo ela já sabia ela já tinha a consciência disso e aí eu não tenho não tenho nenhum tipo de problema então assim toma cuidado pro preto azulado né principalmente o cabelo louco porque a pigmentação dele é muito forte e não solta não sai tá legal pergunta posso fazer essa técnica aí um loiro claro pode se o fundo de clareamento dela se a cor natural dela te permite fazer a parte solta e você ter uma uma cor bonita né que dê um fundo de clareamento bonito então você pode fazer sim ok eu tenho uma regra assim quando eu tenho vou apagar já aqui pode vamos tirar uma foto vamos tirar tirar um print aqui que a gente fez que eu quero mostrar a regra que eu tenho aqui pras pessoas que vocês podem também utilizar pra tirar ó se eu quero olha só se eu quero mechas douradas acobreadas isso quer dizer quentes eu vou utilizar o blonder blonder free lights deixa eu escrever lights vamos ver G H P S é isso o blonder free lights H é tá certo o H bem antes tá eu quero ficar depois do mundo o H bem antes peraí agora é isso agora 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 deu tilt ah não sei bom free lights blonder free lights se eu quero mechas douradas acobreadas quente vou utilizar o blonder free lights se eu quero mechas platinada platinada pérola 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 manteiga são tons trios eu utilizo o blonder multi blonder regra que a gente quebra agora o pessoal da vela me manda embora agora eles me mandam embora quem tiver alguém assistindo aí não vai falar blonder free lights posso usar no papel pode pode usar papel tá você consegue um clareamento maior com ele do que se você deixar ele fora do papel então se eu quero um mecha dourada acobriada mas eu quero um clareamento maior eu posso usar papel pode se eu estou utilizando as platinadas pérola manteiga essas cores mais frias blonder multi blonder então essa regra gente se vocês utilizarem vai funcionar super bem pra vocês fazerem mecha e eu utilizo há muito tempo e funciona tá como eu falei às vezes tem algumas regras que a gente na experiência no dia a dia a gente percebe que dá certo a gente faz testes e funciona então essa no papel muitos profissionais usam né não é do protocolo da vela tá a gente já sabe que não é não é de protocolo deles mas funciona super bem então vocês podem utilizar tá bom então chocolate dá pra fazer essa técnica total gente dá pra fazer fica lindo se você fizer no chocolate tá chocolate que eu entendo aí é 6 barra 7 alguma coisa assim né acho que o 677 fica lindo sabe se tivesse feito a coloração o 677 a gente dessa mesma técnica fica muito bonito também bem 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 bacana legal cabelo com relaxamento quanto tempo pras luzes relaxamento grosso de sódio guarnetina amonto não sem chance de fazer luzes tá ah eu quero fazer um brilhinho tal o pre light você pode usar pra fazer um brilhinho tá não vai tentar clarear dois três quatro pontos que vai dançar vai virar aquele chiclete e depois ele quebra mesmo tudo bem tá então é progressiva tudo bem ela atrapalha mas você pode fazer agora relaxamento calizamento definitiva cai fora cai fora faz o teste que mecha se você quiser fazer se você for insistente quiser fazer faz o teste que mecha tá ninguém quer ver você agora quer ver o print da tela o fado e depois das mechas qual que é o melhor tratamento ah eu acho que aí gente são aqueles tratamentos que repõem a questão de queratina que faz a reposição de aminoácidos então são os tratamentos de reconstrução do fio né então todo o protocolo de tratamento de reconstrução ele vem depois da mecha né não nutrição nutrição é pro dia a dia né hidratação é pro dia a dia agora a reconstrução é feita pra você fazer após o processo químico então é aí que você entra com uma venda diferenciada com um trabalho diferenciado pra sua cliente pra você oferecer pra ela uma qualidade né no fio do cabelo dela diferenciada então é importante você fazer essa venda também né no momento que você tá ali no lavatório você vai falando pra ela mesmo antes na consulta você já ir falando e fazendo esse trabalho né de coaching mesmo aquela coisa de você dar pra ela o que ela precisa mostrar pra ela o que ela precisa a escola onde ainda tem curso separado de colonimetria tem tem curso sim a gente tem o color advanced né que é um curso mais avançado né se é um curso de colonimetria mais fundamental não é básico tá gente não adianta básico é uma palavra extra fundamental você faz o mobproc lá dentro porque no presencial a gente tem só o color advanced que é um curso de coleção de cor de técnicas mais avançadas né de técnicas de leitura de imagem de fazer a gente trabalha com mecha e cor ao mesmo tempo a gente faz esse trabalho de personalização personalização da coisa a Ivanilza falou que não consegue fazer curso em outro lugar isso mesmo eu também acho que você não quer fazer em outro lugar mesmo tá completo aqui né Rodrigo também acho o Dudu tá aqui o Dudu primo ôi primão você tá aí de novo primão primão fala uma coisa pra nós aí primão ó fala uma métrica que você faz chama ele aqui aquela queridinha chama ele aí a queridinha estamos chamando você Dudu é fera na coloração gente você topa entrar? cadê tu? Dudu tá no Rio de Janeiro Dudu é carioca da gema garoto esperto pode entrar de pijama Dudu pelo amor de Deus para me chamar o meu né primão alô primão caraca hein olha quando eu crescer eu quero trabalhar até essa hora no Dudu Night com você hein então Dudu eu tenho um sonho de você falar assim agora hoje no Dudu Night Rodrigo Gimenez vai falar aí hoje é é Gimenez Night total hein é nóis é nóis e aí cara quando a gente tá fazendo uma morena iluminada eu fiz uma técnica aqui que eu utilizei free lights depois o multi-blonde no papel free lights e multi-blonde fiz uma técnica diferente aqui e eu tô fazendo uma tonalizante dela agora 6,37 com 8,37 sim eu queria saber de você quando você faz uma morena iluminada qual que é a sua mescla top aquele dia das suas morenas aí é olha o que que acontece as vezes quando a gente vai fazer cadê tem cadê anota aí olha quando a gente vai fazer uma morena iluminada as vezes o cabelo a gente até por causa dessa correria toda do salão as vezes a gente acaba chegando algumas algumas sessões na altura de 8 e quando você e quando você usa o marrom você acaba esfriando aquela cor que as vezes você quer quente né então eu costumo utilizar sempre em nuances acobreadas pra que a cor fique assim bem viva aquele morena iluminada que a gente vê no instagram e fala nossa eu queria isso na vida real real e oficial então eu costumo usar 7,43 de iluminacolo tá com o 8 barra 37 boa copia lindo hein olha lá 7,43 e 8,37 vai ficar mais quente do que a gente tá fazendo ali ainda isso aí abriu aqui a altura de tom a parte que eu coloquei no papel é um 8 e a parte que tava no free light é um 6 com 7 é aí você pensou em colocar 8 barra 37 37 com 6,37 passei tudo uma outra mistura que eu gosto de fazer também primo é de color touch 7 barra 73 com mix 0 barra 34 olha agora o cara foi longe esse é o cara esse é o cara que eu ia tirar aí ó que aquele dia dele aí estão as minhas mais usadas no salão estão as minhas mais usadas no salão eu adoro eu e meus assistentes amamos essas misturas olha o Márcio também falou aqui Marcinho um beijo meu amigo saudade 7 barra 43 mais 8 barra 05 8 barra 05 é lindo também viu já usei isso arroba Dudu Gimenez é família só que o meu é com Z né você fez numerologia Dudu é porque eu quis ser ovelha negra da família entendeu é isso que eu gosto de ser diferente beleza primão como é que tá no Rio de Janeiro tá tudo fechado ainda né tudo fechado ainda primão eu já tô alinhando com a equipe tô alinhando tudo que eu vou voltar com força total vai ter do Night todo dia esse cara eu gosto esse cara desiste de novo pra trabalhar aqui ó primão não esqueça da nossa coleção não hein eu já tô tendo ideia aqui cara não é só voltar a gente já vai marcar demorou hein tô animado a Débora que é a última dica repete lá então a última dica 743 com 8 8 barra 05 é top e as proporções ah é aí gente a proporção é assim é as proporções vai depender daquela identidade que você quer pra cliente né então por exemplo vai ter cliente que você vai achar que o 8 o 8 barra 37 vai funcionar mais porque vai ficar uma cor mais neutra mesmo estando quente então você vai botar menos de 7 barra 43 aquela cliente que você já vê que tem uma uma pegada mais inspiracional de repente você vai botar mais de 7 barra 43 vai transformar ela em quase ruiva então você consegue brincar aí com as proporções pra criar uma identidade então lembrando que isso é uma inspiração né exatamente Dudu é pra personalizar né gente o Dudu é artista vela o Dudu é que trabalha na Rede na Rede Balter lá no Rio de Janeiro e é um cara especialista em corte styling cor o cara não tem limite esse Dudu viu obrigado tamo junto demais cara olha ô primo parabéns a você aí a Undina a todo mundo vocês são muito pioneiros e assim eu tô amando as lives que vocês estão fazendo e e também da iniciativa né de olha só vocês estão passando conteúdo a essa hora então vocês estão além vocês estão muito vanguarda parabéns mesmo tô muito feliz cara tô amando acompanhar isso tudo tudo nóis assim de família tamo junto demais cara valeu obrigado tamo junto valeu tchau gente boa noite valeu falou isso aí gente o Dudu é um cara um menino especial um cara de família também a mãe dele é cabeleireira lá do Rio de Janeiro ele aprendeu com a mãe e a gente se encontrou na Intercopio muitos anos atrás lá em Paris né viajando junto depois eles iam muito trabalho junto e agora a gente se encontrou novamente na Bela né o Dudu é artista Bela também como eu e a gente tá sempre junto quando a gente não tá no mesmo grupo a gente faz uma palca e a gente vai fazer uma coleção nós vamos fazer uma coleção com 5 artistas Bela é aqui na academia e vai virar um curso novo da Xperblonde tá o meu nome ainda vai dar um pedido esse nome aqui vai ser Xperblonde Icons Nicolins é isso vamos ver Xperblonde é então vamos ver o gato ó Xperblonde vai ficar bonito ó vai ser esse nome ó Cycles Hã? Pelo amor de Deus ele amou ele amou falando e a gente vai fazer essa coleção vamos fazer as fotos e vamos criar um passo a passo vai ter um e-book vai ter uma postina pra poder vocês virem fazer esse curso tentando com a gente aqui com eles e aprender um pouquinho de cada um desses profissionais é uma técnica de cada um deles então uma ideia que a gente tem o Xperblonde ele começou assim com a junção de alguns profissionais fazendo eu chamei uma galera que eu sabia que fazia sucesso pelo Instagram a galera mais próxima e aí a gente foi criando as técnicas e aí o Xperblonde virou esse curso que já tem muito tanto maravilhoso que a gente tem o Thiago da Vela quer acompanhar hein o Thiagão tá aí Thiagão ó coloquei uma pergunta aqui da Gilane já tá um tempão aqui ó ela já trabalha em salão não corta cabelo ainda que curso que você indica pra ela não corta cabelo ainda não tá não então você tem que fazer um curso a gente tem um módulo aqui né a gente tem um curso modular só de corte feminino por exemplo você pode fazer um curso modular viu porque não adianta se você não corta ainda você vai ter que começar porque vai ter que começar fazendo não tem como a gente te dar um curso já mais avançado né vai ter que fazer porque a prática é muito importante né no nosso curso modular você tem ali as metas pra cumprir 50 50 não vou lembrar de cabeça que são 70 cortes femininos então você vai treinar muito né você vai fazer muito corte pra você depois você vai avançar legal a Sandra tá falando que quando tudo passar ela quer conhecer a academia undina pessoalmente demorou pode não viu vai ser um prazer receber você aqui tá todo mundo ansioso pelo resultado ainda não deu né tá nós vamos daqui a pouco a gente vai lavar né vamos lavar vou passar uma máscara vou secar vou fazer o start e a gente vai tirar umas fotos pode ser? pode pode perfeito gente então vamos fazer o seguinte ó finalizamos por aqui quem teve dúvida não respondida por favor manda no direct o Rodrigo vai responder todas elas dúvidas a respeito do curso mandem no direct também com o seu whatsapp que a gente vai ter o maior carinho pra conversar com vocês amanhã ok gente obrigada 10h42 da noite o resultado a gente vai postar aqui na rede social no instagram da academia homestina no da Heloísa vocês vão nos grupos nos grupos do Mob Pro todos eles vão ter várias contas que vão fazer tá bom? gente beijos mandem coração que todo mundo fique em paz se cuidem cuidem de das pessoas que vocês amam que é o que mais importa beijo pra todo mundo tchau tchau valeu